Galerinha, beleza? Beleza? Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Tô almoçando, como a gente tem uma diferença de fuso horário de 5 horas a mais que no Brasil Tô almoçando um delicioso risoto de camarão Que eu mesmo fiz Já tá quase no finalzinho, tá muito saboroso e gostoso E é um prato que eu gosto Delícia, viu? Domingo, eu passeando ali perto do Porto de Uchi, aqui em Lausanne mesmo Tinha uma feirinha e eu comprei essa pimenta indiana Diz que é muito boa, viu? Muito boa Ela é fortinha, vamos experimentar Vou pôr um pouquinho aqui no prato E vou sentir o sabor dessa pimenta Eu sempre gostei de filmar comida Essas coisas de... Sempre fui Gosto de cozinhar Santê E... No Brasil Nós temos Muitas... Pimenta boa também Boa Forte Eu sou acostumado Sempre gostei de pimenta forte E... A pessoa tem que saber apreciar o paladar da pimenta Porque... Porque... A pimenta... Ela tem... Várias classificação... De acidez Calor aqui... Ah... Pimenta forte rapaz A Maria A Maria Ah, louca Baiano, acho que tem pimenta Pimenta forte aí Essa aqui é Não, eu gosto Comprei conhecendo Pera aí Bravia Coisa boa Eu vou pegar o risoto e camarão Aqui por causa de uma pimenta Tinha dessa aí A pessoa tem que Tem que gostar de pimenta Não, a pessoa não come O diabo que a gente põe dentro desse troço Eu vou comer aqui, tá? Não posso falar que a boca é cheia Fotinho Ai, parece que com o seu dedo nos olhos, rapaz Tá filha da puta Ai, ai Ai Tchau 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 Tchau